Confiram agora no programa Radar da Notícia os destaques da semana. Aconteceu nesta última sexta-feira no aeroporto regional de Maringá um exercício de simulação de emergência aeronáutica, iniciativa da administração do aeroporto e sob recomendação da Agência Nacional de Aviação Civil. A importância principal do simulado foi colocar em prática os planos de emergência do aeroporto de Maringá e aferir o tempo de resposta das operações realizadas. Há alguns dias, uma matéria de repercussão nacional relacionada a Todeschini. O fato está sendo cuidado pela nona STP e também repassado à justiça. Agora, uma imobiliária de Maringá está sendo acusada de aplicar golpes nos seus clientes. Como é que é esse fato, Ivan? Na verdade, algumas pessoas procuraram a delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência contra essa imobiliária e o proprietário da mesma. Uma vez que, segundo as informações trazidas à delegacia, ele locava o imóvel para o inquilino e recebia os cheques antecipadamente. No caso, vários pagamentos antecipados. E uma vez de posse desse cheque, pelo menos já temos casos aqui, ele não repassava o cheque de direito ao proprietário do imóvel. A equipe do radar da notícia foi até a Secretaria de Meio Ambiente de Sarandia, onde centenas de pneus de bicicletas, automóveis, utilitários e de caminhões e máquinas pesadas estão expostos ao ar livre, servindo de depósito de água parada, que favorece o desenvolvimento de larvas no mosquito da dengue. O fato que chama a atenção é que, além de estar na Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável por fiscalizar e mutar esse tipo de ação, está ao lado de uma creche. A equipe do radar da notícia foi até esta granja localizada na zona rural de Doutor Camargo, onde os moradores estão assustados com o ataque de onças. Animais de estimação, galinhas e bezerros, são as principais vítimas. A Polícia Ambiental montou no local uma armadilha para tentar capturar os felinos. A Polícia Ambiental montou no local uma armadilha para tentar capturar os felinos. A Polícia Ambiental montou no local uma armadilha para tentar capturar os felinos. A Polícia Ambiental montou no local uma armadilha para tentar capturar os felinos. A Polícia Ambiental montou no local uma armadilha para tentar capturar os felinos. A Polícia Ambiental montou no local uma armadilha para tentar capturar os felinos. Obrigado.